Quem foi que falou que tu não ia ter Iphone? No final de ano tu troca de telefone Vai, senta no palnetone Fica no palnetone, princesa Senta no palnetone Fica no palnetone Se fizer gostoso eu te brinde Ganha o telefone Vai, senta no palnetone Fica no palnetone, princesa Senta no palnetone Fica no palnetone Quem foi que falou que tu não ia ter Iphone?